Fala velhinha e venha, beleza? Bem vindos ao canal, hoje vamos de The King of Fight 99 para Neo Geo, só que antes de começar... Galera, vocês que gostam de artes marciais e gostariam de aprender algum estilo, mas não sabem como começar, fica a dica em, livro sobre combato, o seu guia de referências, segue aí ó, o link na descrição. Então vamos começar aqui gente, só peço para vocês se inscreverem no canal, deixar aqui like e ativar o sininho, beleza? Então vamos lá, vamos escolher aqui os personagens, vou escolher esses aqui que eu acho que se jogar melhor né, então vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Já começamos de mal aqui hein, porra. É isso aí, até é o que eu mais gosto de jogar. Tchau. 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 cara será que eu já vou perder logo no início cara não é possível é isso aí é mais salvou o último áudio no playstation 2 quando eu jogava o último áudio é só para mim as partidas long one é Tchau, tchau. 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 Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai! Toma! Mais uma com a Mai! Tão chegando perto do chefão, hein? Galera, se estiver gostando, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, beleza? Vamos lá, vamos se a gente consegue zerar esse jogo a ele. Um pequeno filmezinho, né? Catecine. Vamos lá, vamos lá. Round 1 Round 2 Round 3 Round 2 Round 3 Round 3 Round 3 Round 3 Isso aí, só na ajoelhada. Round 3 Round 3 Round 3 Round 4 Round 3 Não deixou. caramba cara o mal que só fica na defesa vem pra mão cara caraca ele só ficou na defesa vai defende ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha ali com os amigos, beleza? Vamos lá. Ah, não, apertei o botão errado, cara. É apertado o ar. Que aí o adversário começa com pouca vida, né? Besteiro que eu fiz. Acho que a mão tá nervosa, mano. Vamos lá. Round 1 Vamos lá. Fight! Round 1 O que é isso? Ha ha! 2! 3! Aaaaaaaaah! Winning! Round 2 Fight! 2! 2! 1! 2! A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode brincar com esse apelão não Só fica na defesa Olha lá Vai pra mapa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá mate, é minha esperança Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não me engano, agora apareceu o chefão. É ele mesmo, cara ele é muito difícil, vamos lá, ele é muito apelão. Se eu pelo menos conseguir vencer só com o primeiro personagem, já estou no lucro. Já estou na desvantagem. Já estou na desvantagem, já estou na desvantagem. Já estou na desvantagem, já estou na desvantagem. Já estou na desvantagem. Agora vai ser o round que ele vai apelar. Vai ficar mais difícil agora. Não estou falando, já começa assim já. Obrigado! 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 Vem, irmão! Ah, que isso, cara! Olha o roubadeiro, cara! Espera! Round 2 Por isso que eu falei que tinha que garantir no primeiro round, com o personagem. Vamos aí! Esse cara é muito apelão, mano. Olha lá! Ele leva a pena lá pra cima e bate. Fizeram um personagem finão aí, cara. Porra! Um cúmulo de extremos de dificuldades que botaram nele, cara. Fala! 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 Vai ser difícil essa aí. Vamos lá, esse vai ter que ser o crime e o sangue aqui, né? Vamos lá. Na moral, vai ser a última, cara. Na última, não vai ficar girando essa aqui, não. Já tô com a dor nos dedos. Round 1. Fight! Mãe! 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 Round 1. Maniacito Fique A criação O Conhecido A segunda É isso mesmo, vai acontecer de novo. Eu vencendo, o cara vira o jogo. Ah, não é possível que eu vou perder de novo assim, cara. Vai, vai, vai! Vamos! Aí você não quer perder de novo, não quer perder de novo. Ação! Aí você consegue perder de novo. É isso mesmo, você pode perder de novo... Você não quer perder dança? Então você pode perder dança. Eu ainda vou perder dança. O que eu vou perder dança é só pra te perder dança. Caraca! Vem ser de uma forma totalmente escrota! Caraca! Finalizamos o jogo aí de uma forma bem inconveniente! E aí Então é isso aí galera! Zeramos esse jogo! Cara! Eu usei de uma forma bem... Cara! Eu nem sei como zerei esse jogo! Eu nem sei como zerei esse jogo! Por uma forma bem escrota! Só fiquei pulando! Cara! Tô com a mão toda doendo! Eu fiquei muito tempo jogando esse jogo aqui! Eu acho que o vídeo vai ficar editado! Não vou ficar mostrando o tempo todo que eu joguei! Mas! Cara! Eu tava muito irritado! Poxa! Foi um apelão! Mas é isso aí galera! Obrigado por quem ficou até agora assistindo o jogo! Muito obrigado! Deixa aquele like! Se inscreve no canal! E compartilha com os amigos! Beleza? Valeu galera! Fuuui! Tchau! Tchau!